Corazza, agora voltando na profissão, você já pensou em fazer outra coisa na vida a não ser o jornalismo? Tipo, gente, um dia passou na cabeça, não quero mais jornalismo, aguento mais. Já passou pela sua cabeça e um dia fica lá, ou eu não consigo mais me ver nessa profissão? Liz, eu vou ser bem honesta com você agora, minha amiga. Eu vou ser bem Caxias, tipo... Marcelo Rezende. Eu amo o que eu faço. Eu amo demais o jornalismo. E isso a gente não tem dúvidas, né gente? Eu amo demais, eu não consigo me ver fora do jornalismo. Já se imaginou numa outra profissão? Numa outra profissão? Não. Sabe que eu também não te enxergo? Não. Não te vejo em outra profissão, Corazza? A não ser essa. Não, eu tenho vontade de ter uma coisa minha. Um programa só seu? Pode ser um programa, pode ser uma produtora, mas tem que estar ligado com a comunicação. Com a comunicação. Você já pensou, já montou um projeto onde fala, eu quero apresentar um projeto assim, eu quero fazer esse projeto, eu quero apresentar um programa só meu. Quer que as pessoas vejam que eu sou muito mais que o TV Fama? Já, eu tenho tudo arquivado na minha cabeça, o jeito que eu quero, da forma, eu tenho, tenho sim, tenho. Você já chegou a mostrar? Não, nunca mostrei, nunca falei, mas eu tenho ele montado na minha cabeça como que eu faria. Que é uma coisa que...